Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui no canal, em mais uma quarta-feira E o vídeo de hoje é um vídeo muito gente, muito, mas muito pedido por vocês, olha aqui minha arte Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a tal bruma caseira que vocês me pediram assim demais E junto no vídeo eu acrescentei também como fazer lip tint caseiro, que é a febre aí do momento Então eu mostrei pra vocês receitinhas super baratas, gente, acho que vocês não vão gastar 15 reais, bem menos, viu? E eu espero que vocês gostem porque tá muito fácil Estou aqui gente com essa cara gravando pelo celular a introdução, por quê? Ah, porque eu sei gente, tá uma equilíbrio aí de férias, mas enfim gente, o importante é que tem vídeo aqui no canal Se vocês quiserem saber como fazer uma bruma iluminadora caseira e um lip tint caseiro gastando muito pouco Vocês terão que continuar assistindo ao vídeo Mas antes eu quero pedir pra que vocês cliquem no like e se inscrevam aqui abaixo Nossa, não tô conseguindo nem falar de jeito E me sigam também lá no Instagram, tá bom meus amores? Então agora sim, vamos ao vídeo Muito bem amores, para fazer o lip tint caseiro nós iremos precisar de Um vidrinho de esmalte limpo, tem que limpar muito bem Eu deixei de molho com acetona, acho que umas duas horas Tirei a acetona e enxaguei muito, muito, muito bem com água porque não pode ficar com gosto nem nada, né? Vocês sabem Bepantol líquido, só que na verdade esse aqui é um similar do Bepantol, muito mais barato Então fica aí a dica, esse se chama Radapantol Derma Água, que eu não consegui colocar aqui porque tá num copo, tá água de torneira mesmo Mas quem quiser usar de filtro também pode usar água de filtro E um corante, o corante que eu escolhi dessa vez é o corante rosa, né? Um corante pink Bom, agora vamos colocar as mãos na massa que é a parte mais legal Amor, eu já tava até esquecendo Um adendo muito importante, cuidado com o corante líquido porque ele mancha Então faça em algum lugar que não tem problema de manchar Em cima de papel, em cima de jornal, sei lá, no quintal Enfim, gente, mas tomem cuidado porque o corante mancha, tá? Vou pegar o vidrinho de esmalte que já tá bem limpinho Agora o Bepantol, que na verdade esse aqui é o Radapantol Eu vou colocar um tanto, gente, bem a olho dentro do vidrinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ai meu Deus, pra não fazer sujeira Ai, 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 ai Coloquei esse tanto, não vai dar muito pra vocês verem, né? Mas foi esse tanto aqui de Bepantol que eu coloquei Agora eu vou pegar a água que está dentro de um copinho Vou colocar aqui também um pouco Ó, acrescentei um tantinho de água Gente, é tudo a olhômetro, tá? Não tem uma assim Um tanto de Bepantol, um tanto de água, não, gente Tudo a olhômetro, ó Ficou mais ou menos desse jeito aqui A mistura de Bepantol com a água Tá vendo, ó? Esse aqui E agora eu vou usar o corante líquido Gente, esse corante aqui é corante alimentício, tá? É super baratinho, acho que R$2, R$2,50 Dependendo do lugar onde vocês forem comprar Esse aqui, o que eu tenho aqui em casa, ó Ele é de gotinha, então fica um pouquinho mais fácil Mas tem um corante que a boca toda dele é aberta E tem que tomar muito cuidado mesmo Aí aqui, gente, eu vou dar umas gotinhas de corante Ai, meu Deus, eu só não queria que sujasse Vou mexer pra ver se já tá bom o rosinha Olha, gente, a cor que ficou o Lip Tint Ficou um rosa forte Mas nos lábios fica mais natural, tá, amores? Então não tem problema de ficar muito forte o corante Porque nos lábios, na hora que aplicar na boca Não vai ficar muito forte Tá? Então essa aqui é a primeira receitinha Que é do Lip Tint Olha a zona que eu fiz Tá vendo como é importante ter alguma proteção? E agora vou mostrar pra vocês como fazer a bruma caseira Olhem as minhas mãos como que tá, gente Tá vendo? Para fazer a bruma, amores, iremos precisar de Um recipiente que seja em spray, né? Que o jato dele seja em spray Um soro fisiológico B-Pantol, que é o mesmo que eu usei no Lip Tint caseiro Que esse aqui, na verdade, é o Rada Pantol E um iluminador em pó O que eu vou usar, amores, é esse aqui da Trés Esse aqui é o Lilac E ele brilha em lilás Mas aí fica a gosto de vocês mesmo, tá? E, gente, para fazer a bruma Também é uma coisa, assim, muito simples Esse recipiente, pra quem for de São Paulo Eu comprei na Souza Biju e paguei um real Então vou pegar o soro Vou jogar aqui dentro Vou espirrando aqui dentro Ó, eu não completo o recipiente Porque eu ainda vou colocar o B-Pantol Então eu vou acrescentar um pouco de B-Pantol E por que o B-Pantol, amores, em ambas as receitas? Porque o B-Pantol, ele é muito hidratante Então o B-Pantol no Lip Tint vai ajudar a hidratar os lábios E aqui na bruma vai ajudar a hidratar a pele O soro fisiológico também tem a função de hidratar a pele Então vai ficar um super hidratante Mas não fica oleoso, tá? Agora é hora de colocar o iluminador Aqui a gente vai acrescentando, amores, aos poucos Pra não ficar muito brilhante Eu, particularmente, assim, não gosto de uma bruma muito brilhante Vou sacudir a bruma aqui, ó Vou sacudir pra misturar bem, né? Todos os ingredientes Sacode, sacode, sacode E olha aqui, gente, como já tá Será que vocês estão conseguindo ver? Olha, gente, que linda! Aí vai de gosto, amores Se vocês quiserem colocar mais iluminador, pode colocar Se vocês quiserem colocar menos iluminador, também pode colocar Isso realmente é a gosto E tá aqui a bruma caseira Duas receitas super simples, fáceis E que não são caras O ingrediente mais caro é o Bepantol Mas, gente, quem não quiser colocar o Bepantol não precisa, tá? Eu coloco porque eu sinto uma diferença Tanto no Lip Tint quanto aqui na bruma Por ele ser, né? Um hidratante Mas quem não quiser colocar o Bepantol Também fiquem à vontade em não colocar Gente, olha aqui o resultado da bruma Tá aqui, ó Tá vendo? As partículas de glitter bem fininhas Elas estão na pele Ó, e esse aqui é o resultado da bruma, gente Fica super bonito A pele fica super viçosa Pra quem não gosta tanto de glitter, sabe? Que esses brilhos fiquem em evidência É só usar no iluminador em pó que não tenha glitter Deixa eu tentar segurar o celular e passar o Lip Tint ao mesmo tempo Não sei se eu vou conseguir Olha, gente, a diferença Do lado aqui, ó De baixo pro de cima Tá vendo, ó? Olha aqui, gente O Lip Tint aplicado nos óbvios Como fica bonito Super naturalzinho, né? Tá muito agora na onda É... usar a boca assim Mais natural Toda vez que eu uso Lip Tint Eu gosto de aplicar um gloss por cima Porque eu acho que fica mais bonito Mas, né? Como eu disse nesse vídeo Praticamente inteiro Tudo é questão de gosto Mas tá aqui, ó Esse aqui é o rosinha Eu já fiz também um mais vermelhinho Mas confesso pra vocês Que eu gostei mais aqui Deste rosinha Ficar bem mais natural Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Que principalmente tenha sido útil pra vocês E eu vou ficando por aqui Um beijo E até semana que vem Tchau